Você é cantora, compositora, apresentadora, dançarina, símbolo sexual. O que mais você quer, viado? Dominar o mundo! Ai, gente, eu quero um monte de coisa, né? Ainda falta muito, eu sou isso tudo aqui, eu quero ser isso tudo em vários lugares. Em inglês, em espanhol, em japonês, né, meu amor? Agora, mata uma curiosidade do Brasil. Você canta, malha, dança, tem bloco, faz sete shows por dia, sete shows por noite, 356 por semana, você dorme? Quantas horas você dorme por dia? Olha, é difícil dormir, viu? Porque eu faço um monte de coisa, né? Como você mesmo disse, eu sou empresária, minha própria empresária, tem que cantar e não sei o que, tem que ser simpática, tem que sorrir, tá? Se alguma coisa acontece, você tem que aturar essa merda sorrindo. Mas fala pra gente, qual o seu segredo de beleza? O que você faz, assim? Ao que você recorre? Plásticas. Mas, bicho, você não malha, você não faz dieta, nada disso? Tento, né? Mas eu odeio dieta, mas eu tento. Dieta é um ó, né, gente? Ontem dirigi durante 40 minutos às 3 da manhã pra encontrar uma torta lá em Copacabana. Meu Deus, ela é gulosa, garganta profunda. Pensando na sua malemolência, eu quero brincar de desafio dançante, você topa? Eu topo. Eu quero ver uma coreografia da Anitta dançando frevo, de pé, por favor. Como seria Anitta dançando frevo? Vai lá, desafio ao vivo. Uma coreografia, assim. Uma coreografia. Isso. Aí. Aí. Arrasou. Tá bom. Topou o desafio e fez. Boa. Essa é a minha coreografia de meiga e abusada no ritmo de frevo. Mas tá muito fácil. Tá muito fácil isso. Eu quero ver uma coreografia da Anitta dançando rock, meu amor. Vamos lá. Olha isso. Mas vale. Eu brinco que na balada vai trocando os ritmos e minha coreografia é sempre essa aqui, ó. Aí bota o frevo, bota o frevo. Bota o frevo. Arrasou. Maravilhosa em qualquer ritmo. Eu acho que não importa o ritmo, eu tô sempre chacoalhando o Edi. O Edi pra trás. Meu amor, você lacra em todos os ritmos. Você é do tipo que bota o bloco na rua. Me conta como surgiu o bloco das poderosas. O que você toma antes de começar o programa? Dá um pouco de medo, né? Tiago pode revelar o que eu tomo. Você chega ele nesse negócio, acorda de manhã, bom dia. Você sai correndo, né? Eu tomo pinta colada, meu amor. Que é um brinco que o Tiago faz pra mim. Mas porque eu fiquei muito encantada com o Carnaval de Salvador e essa coisa do tri elétrico e a galera no chão seguindo. Então eu resolvi fazer o bloco das poderosas. Fiz lá. Que foi primeiro lá. Fiz primeiro lá e depois eu não aguentei a minha cidade. Eu tive que fazer aqui no Rio. O primeiro deu 200 mil pessoas. E o segundo agora esse ano, 400 mil pessoas. A gente tem algumas imagens aqui. Vamos dar uma olhada comigo, Anitta? Olha a multidão, gente. Anitta arrastando uma multidão no centro do Rio. Tava magrinha. Fiquei três meses sem comer, ó. Para de show. A gente tem mais imagens? Temos de casa. Salvador! Salvador! Gente, que look incrível. Vou requentar esse look hoje. Quem fez esse look? Foi o Minstallis, Carol Roquette e a Tria. Que linda essa roupa. Próxima foto. Olha, gente. Anitta fervendo. Curtindo uma baianidade, né? Última foto. Olha ele! Gente, eu adoro esse ator, o Marcos Magela. Além de talentoso, ele é um gato, né? Talento zero. Agora dizem que ele é gay. É verdade. Nada, menino. Não, não. Ele é bofe? Lá dentro. Ih, esse menino aí. Deixa, abafa, abafa. Eu já fui eleita, Anitta, a rainha do quarteirão lá do meu bairro. Você é muito assediada nas ruas. Mentira, porque você nem vai nas ruas. É, então. Eu não vou muito nas ruas, né? Então não dá pra... Mas como é que é ser a Anitta paquerando? Porque você não pode sair. No caso, eu tenho que dar em cima mesmo. Você tem que dar em cima mesmo. Você vai direto no ponto? Você segue no Instagram a pessoa e fica curtindo? Como é que é? Eu vou lá e falo oi. Entendi tudo. Mentira, mas eu fico ali dançando, dando uma flertada. No olhar, boto ali um negócio. Pá, matou. Pá, matou. Pá, morreu. Aí... Vrá. Foi. Já na olhada mesmo, entendeu? Eu dou uma turbinada no olhar quando eu vou sair de casa. Uma olhada de estudo, gente. Fico olhando até o cara chamar. Enquanto o cara não chamar, eu não paro, amor. Aí, se ele não chamar também um beijo, ele não tá afim, também vamos nos acostumar com isso. Raras vezes. Gente. Raras vezes. Raras vezes. Mas tem vezes que eles não querem. Nicole, como é você assediando? Como é você na balada? Como é você querendo? Eu sou um pouquinho de Anitta também. Você é um pouco Anitta? Eu dei o rebolado dela, mas eu também tenho esse jogo também. Entendi. Arrasou. Com esse vestido na balada você vai, né? Eu pego de um sorriso, tento conversar, dou uma olhada, conto um, dois, três, aí viro a cara pra fazer uma linha difícil, pra não ficar também muito fácil. Eu não faço essa linha difícil, não. É. Precisa fazer a linha difícil. Eu não tenho muito tempo, né? No filme. Não, eu faço a linha difícil se não é uma linha, se eu realmente não tô no vibes. Ai, adoro! Aqui é tudo assim, meu amor. Quando a Serene toca, é o povo querendo fazer perguntas nas ruas, tá? A gente tem aqui os fãs da Anitta perguntando no telão. Cadê? Anitta, você curte deixar os homens babando? Você é uma menina má ou uma menina louca? Conta tudo. Eu sou... Eu não sou malvada. É, mas eu sou meio louca também. Mas é uma louca do bem, não sou uma louca do mal. Nicole, você é uma louca do bem ou uma louca do mal? É uma louca louca mesmo. É uma louca louca mesmo, né? É uma louca louca mesmo, né? Bem louca. Louca do bem, você? Claro, querida. É lá do show, viado. Ih, eu não faço maldade, não. Não, ela é do bem, ela é do bem. Ela é do bem, ela é do bem. Próxima no telão, por favor. Anitta, acho você linda. Tô sabendo que você tá de dieta. Ó, zero glúten. Se jogou, safadinho. No caso, a gente come você com garfo e faca. Muito bom. Eu acho que eu conheço esse bofe aí, mas abafa o caso. Gente, eu queria dizer, eu queria dar um parênteses. Todo lugar que eu vou, assim, que a gente tem um assunto de entretenimento, as pessoas querem falar de homem. De bofe de homem, é verdade. Mas eu acho que é porque eu sou a única pessoa que assume a solteirice, assim, feliz. Sim, meu amor, lógico. Não, mas é porque é como se tivesse que ter um homem pra estar feliz. Só que eu não acho isso. Acho que pra estar feliz, a gente tem que ter amigo viado. A gente tem que ter... Trabalhar, fazer o que gosta. Ter amigo, se divertir, ter saúde. É, entendeu? Isso é a curiosidade dos nossos roteiristas, que ficam colocando só assuntos de bofe, de bofe. A gente não quer só bofe na vida, não, meu amor. A gente quer aqué, a gente quer drink, a gente quer deitar na BR, tá? Vamos parar de falar de bofe. Inclusive, um beijo pro meu bofe, tá em casa pelado, me esperando. Não, mas eu... Ó. Mas eu não ligo pra falar desse assunto, não. Não, eu sei. É um assunto ótimo. Só tô... Inclusive, a gente vai continuar falando de bofe. Porque todo boy, meu amor, quer flechar o seu coração, tá? Mas só um vai conseguir. Por isso eu criei a corrida, deixa ele chorar. Que entrem os meus cupidos de salto alto. Gente, eles estão de salto. Você já me ajudou isso? Eles estão, meu Deus, agora que eu vi isso. Olha, esses cupidos são loucos pra conquistar você. Você vai torcer pra qual boy flechar o seu coração, Anitta? O cupido número um, cupido dois ou três? Pra quem você torce? Olha, eu vou torcer pro um, porque o Tadinho tá com o sapato mais difícil de todos. Vai torcer pro um, tá. Eu vou torcer então pro dois. Nicole, então, fica com o Thiago. Então tá, vamos lá. O cupido, que der duas voltas completas, vai ganhar uma fungada no cangote e uma flechada no coração da Anitta. Vamos lá, Nicole, vai dar o valendo, pode ir. Vai, cupido. Desclassificado. Vai, 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 vai. Vai, bicha, vai. Vai, viado. Vai, viado, corre. Vai. Vai, Matheus. Vai, dois. Viado. Gente, Jonathan ganhou? Ganhou. Anitta. O Jonathan ganhou com o cupido número um. Cadê o coração? Cadê a flecha? Tá aqui, meu patrão. Vamos lá. Vai flechar aqui o coração. Esse aqui é o coração da Anitta. Tá? Porque aqui é tudo no lúdico. É pro vencedor e a flecha é pra Anitta. Toma aqui o coração da Anitta. Vai acertar, já tá prontinho. Flecha aqui o coração da Anitta, tá? Cuidado pra não bater nela, hein, viado. Devagarzinho. Pronto, deu uma flechada no coração da Anitta. Agora eu quero saber. Fungada no cangote não vai ser a Anitta que vai dar, vai ser eu. Delícia, safado. Aplausos pros meus meninos. Lacrou? Agora sim eu vou começar o meu talk show. E eu vou começar com o pé esquerdo, meu amor, porque eu sou underground e não tenho medo do perigo, tá? Eu vou chamar ele aqui, que é maluco, presepeiro, malandro e heterossexual. Chega aí, Juninho Play! Juninho! E aí, beleza? E aí, tudo bem? E aí, qual é, beleza? Gente, e aí, qual é, beleza? Três perguntas que não tem resposta, né? A gente repara que o vocabulário é maravilhoso mesmo. Como assim, vai ficar me zoando já? Não, não tô te zoando. Porra, tá ligado que eu faço jiu-jitsu, né, mano? Ih, gente... Porra, sou faixa preta, mando uma voadora logo, porra, faço porra. Olha só, eu nem queria te entrevistar, tá? Isso aqui foi uma imposição dos meus superiores, então assim, abaixa a bola um pouquinho. Minha bola tá baixa já, irmão. Sente. Senta aí um pouquinho, relaxa. Isso, relaxou. Então, ótimo. Vamos começar direitinho? Bora. Por que vocês playboys são assim? Assim como? Assim, agressivos, violentos. Pô, irmão, você quer análise essa parada aqui? Você acha que eu fico em casa analisando, porra, sou assim, sou assado, porra, realmente só sobra. Então tá, tá bom. Vamos conversar de uma coisa assim que a gente domina? Sobre um assunto que a gente gosta e compartilha? Mulheres. Vou só te dar uma ideia, cara. Porra, eu não compartilho mulher com ninguém, entendeu? Não fico, porra, dividindo com neguinho, não. Ah, você não divide, mas ela pode estar se dividindo com outras pessoas. Você pode pensar nisso também, né? Impossível, bora, porque assim, a mulher, depois que ela fica comigo, não tem como ela ir pra outra, sacou, bora? Porque, pô, eu sei tratar uma mulher... O que é isso? Chiquinha? Chaves morreu, vai trabalhar aqui no multishow, bora. Ah, peraí, bora. Ah, eu sei tratar uma mulher, beleza? Sei chegar no ouvidinho dela, pô, mandar aquele caô, sacou? Uma mãozinha boba aqui, ali, depois fala, pô, dedinho, só o dedinho, pô, vamos botar só o dedinho. Entendeu? Não é não? Pô, ela gosta assim. Fica lá. Eu sei como é que é, Juninho, eu entendo de mulher, eu sei o que você tá falando, eu entendo muito de mulher também. Isso, cavalo é ego, entende de mulher longe, porra. Gente, eu entendo sim, tá? Desde quando eu descobri que tinha uma mulher dentro de mim, meu amor. Tá bom. Tem uma mulher dentro de você, tem certeza, velho? Acho que tem umas quatro, hein? Amor! 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 Vai me engongar dentro do meu próprio programa agora, fiado? Tá louca? Babaca! Olha aqui, irmão. Aí, não fica estressadinho, não, beleza? Vim aqui na moral, porra, tô ganhando um real pra vir nessa porra, ganho um estrogonofe. Porra, com a carne dura pra caralho. Entendeu? Porra, vamos ficar na moral aí, relaxa aí, irmão. Não, tô relaxada. Desculpa, tá? O diretor tá mandando aqui eu falar que eu tenho que tratar bem os convidados, etc. Eu queria aproveitar que você tá aqui, você que é um heterossexual convicto e pegador de gatinhas. Responde pra mim uma coisa, como vocês heterossexuais azaram? Tipo na balada, assim? Tipo na balada. Porra. Posso levantar pra fazer a demonstração? Por favor, fica à vontade, tá? Beleza, então eu chego... A gente vai colocar um somzinho pra você, uma luzinha, tá? Beleza, fazer o clima, né? Fazer o climazinho, DJ Zinho. Zelda, põe. Ótimo. Aí, porra, eu chego na night, né? Me posiciono como? No lugar estratégico. Pra ficar, porra, dando aquela panorâmica assim, né? Escolhendo a gatinha. Aí, porra, miro na mais vulnerável mesmo, né? Eu miro a presa, quer dizer, a solta. Miro assim, é que tá, eu procuro, é que tá mais aberta mesmo. Ah, falando em aberta, a gente tem aqui a Polly Polly, minha assistente de palco. Que a gente não tem muita função pra ela arrumei agora. Posso isso, gente? Demonstra aqui com o Juninho, por favor, como ele faz o acasalamento. Aí, DJ Zelda, coloca um som de dance floor, por favor. Lego muito, hein? Porra, do meu tamanho, Polly. Aí, começo a fazer uma dança. Uma dança sensual, entendeu? Liberando, assim, todo o testosterona que eu tenho no meu corpo. Aí, porra. Aí, porra, não tem pra ela resistir, né, bro? Aí, porra, tá até fingindo que não tá vendo, mas com certeza tá ligado, né? Aí, porra, já dou aquela aqui, isso, gatinha. Pô, dá aquela rodadinha. Aí, porra, começa a dançar aqui, ó, cinturinha, ó. Maravilhoso! Mas, Juninho, você não conversa com a pessoa? Com certeza, eu falo sim. E aí, gatinha, beleza? Quantos anos? Prazer, Juninho. E aí, quer tomar um negócio? O quê? De repente, mente? Ah, sei lá, um banho, um tapa na sabuna. Parou, parou! Não quero, vai pra lá, Polly. Pelo amor de Deus, vem pra cá, Juninho. Volta aqui. Agora você fica naquele lenga-lenga pelo WhatsApp, demora pra responder, só pra criar um clima, pra pessoa parecer que você tá querendo ou não tá querendo. Aí, manda um emoticom ambíguo. Tudo isso pra marcar um próximo encontro, não é verdade? Pô, com certeza, né? Com certeza não, né, velho? Ué, por que não, gente? Porque, pô, essa daí é de ontem, é passado. Jura? Agora a gente vai, pô, encontrar com outra. Pô, vou encontrar com o Tinderella. Conhece o Tinderella? Não, conheço o Tinderella. Não, essa daí é velha, chata. Pô, fica querendo, pô, parada de família. Pô, ter filho, caralho. Pô, então, parada... Tinder, essa coisa, senão não tem Tinder. Ai, eu não bombo no Tinder, sabia? Minha cara fica tochada naquele quadradinho. Ah, tem muito gordo, não cabe. Não cabe. Eu não consigo nenhum match. Você conseguiu resultados positivos pelo Tinder? Porra! É mesmo? Meu irmão, eu dou like geral, assim, ó. Ficou só passando o dedinho pra direita. Tô até com bolha no dedo aqui, ó. Mostra aqui, câmera, o dedinho dele, por favor. Olha aqui, Sandro. Foca aí, foca no dedinho. Gente, mas que louco, né? Mas me conta uma coisa, Juninho. Vocês, playboys, não têm vontade de se apaixonar, não? Pô, com certeza. Eu fico, pô, pensando assim, quero me apaixonar, encontrar uma mulher maneira. Pô, fico buscando, né? Busco aqui, busco ali, perco ali, encontro ali, depois não acho mais. Mas qual o sentido disso, Juninho? Não entendi. O sentido é ficar buscando, entendeu? Porque, pô, a partir do momento que você encontra, a busca, ela acaba. Então, assim, eu acho que o sentido mesmo, play, é ficar buscando, porque depois você tiver que ficar, pô, estacionado, meu irmão, perde até o sentido da vida, playboy. Falou bonito, eu fiquei emocionado até. É verdade. Obrigado, Juninho. Muito obrigado. Que isso, meu irmão. Mas me conta uma coisa, quando foi a última vez que você esteve com alguém? Então, pô, foi last night, né, playboy. Porque a mulherada, meu irmão, tá muito doida hoje em dia. Elas tão doidas mesmo, Juninho. Porra, elas tão muito doidas, playboy. Elas tão muito doidas, playboy. Porra, aí, fui pro forrózinho ontem, né, aí, pô, passei a noite procurando tua, procurando tua, procurando tua, procurando tua, forrózinho ali em Santa Tereza, né, velho. Aí, porra, peguei a mulherzinha, tá, pô, já tá coxando a virilha, assim, rapaz. Aí a mulher virou pra mim, velho, falou assim, porra, quer ir lá pra casa, velho? Porra, na lata, assim, porra, já mandou papo reto, entendeu? Aí eu falei, porra, maluco. Vou comer com certeza, né, velho? Porra, já comi, já é, velho. Tô acreditando que eu tô ouvindo isso, gente. Não tô acreditando. Mas posso te falar uma coisa, Juninho? Vai falar, velho. Eu te acho um cara romântico. Eu sou, velho. Eu acho que você tem uma alma romântica. E é por isso que você vai participar da nossa enquete de hoje, meu bem, tá? Porra, adoro coisa que termina com cat. Bora, bora lá. A nossa enquete é o seguinte, tá? Quando você vê essa foto aqui que vai aparecer no nosso LED, ó. Essa foto da Kim Kardashian, pelada. Você sente o quê, fiado? A. Ódio. B. Invejinha. C. Atração. D. Vergonha alheia ou E. Vergonha de você se imaginando fazendo uma foto igual. Pô, então, vou te falar uma parada, velho. Quem tá sentindo mesmo não sou eu, né? Olhando essa vadia aqui, quem tá sentindo aqui é meu amigo aqui embaixo. Que horror, Juninho. Pô, quer perguntar pra ele? Olha que eu faço um bate-bola com ele, hein? Não me instiga, não, hein? Tá louca? Sai fora. Pra encerrar a nossa conversa aqui, Juninho, eu adorei conversar com você, mas me conta uma coisa assim da sua intimidade pro nosso público. Meu público quer saber o que que você tem, assim, de um segredinho pra contar? Bem íntimo. Bem íntimo. Porra, eu tô com uma verruga no saco. Não, Juninho, não. Uma coisa séria, uma coisa sua que você deseja compartilhar com o meu público. Não, então, até vou falar uma parada que eu tava querendo dividir com o Geral, velho. Que é tipo assim, eu tô com maior vontade de comer a Madonna de novo, velho. Gente! Conta aí, você já comeu a Madonna? Então, na verdade, eu já tive vontade de comer uma vez, agora eu tô tendo de novo. É um ridículo, Juninho. Sai daqui. Palmas pra Juninho. Play, gente! Valeu, Juninho. Valeu. Valeu, Bray. Valeu, Bray. Bole, por favor. Leva Juninho, maravilhoso. Ele merece. Seu safadinho. Aí, tem como eu dar uma checada nos aposentos aí? Dance e fica à vontade, a gente vai te dar um dance pra você aproveitar aqui o nosso hotel, amor, tá? Espadei. Maravilhoso! Você gostou do nosso hotel aqui? Olha que lindo. O nosso hotel é chiquérrimo. Olha a escadaria. Uau, lindo. Bonita, né? Toda de LED. É lindo aqui. Agora, olha só, Marquisa. Você quer uma água? A gente preparou uma água vulcânica que eu sei que você gosta. Quer? Eu tô viciada em água. O que me salva é que eu tomo muita água. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tomo água de todos os tipos. É? Já provou água também do mundo inteiro, né? É, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Amo água. Amo água também. E olha só, a gente tem a opção aqui da Poli te trazer uma água. O que você acha? A Poli ou então um Boy Magia maravilhoso pra te trazer. O que você prefere? Boy Magia! Boy Magia! Jornal, pode trazer uma água! Você gosta, assim, de um estilo rústico, assim, estilo Jonathan? Qual é o seu estilo de homem, Narcisa? Conta pra mim. Ah, eu gosto de qualquer coisa, menos cafajeste. Eu também não gosto de cafajeste, gente. O que é que não pode faltar, assim, num homem pra você? Olha, não pode faltar. Bom humor, inteligência, educação, amor, sexo. Ai, que tudo! Ai, que tudo! Me diz uma coisa, Narcisa. É preciso ser rico pra ser chique? Claro que não! Não, não. Você tem que ser chique no seu caráter, na sua boa energia, entendeu? Na sua essência. E você tendo bom gosto, você consegue garimpar em qualquer loja, não é mesmo? E achar coisas tão boas quanto nas lojas mais caras, não é mesmo? Claro! É o que eu faço, eu vivo garimpando e acho coisas maravilhosas, entendeu? Você já tem um chique na alma. Exatamente! Mas vem cá, você já comprou na Uruguaiana, por exemplo? Ou na 25 de Março, em São Paulo? Ah, já comprei, já comprei uns ovos que você taca e é cheio de arroz dentro, sabe? A pessoa acha que vai levar um ovo, mas é com arroz dentro. É fake. É fake, é um ovo fake. É só pra sustentar, uma pegadinha. Uma pegadinha, é. Também já comprei muitos presentes pro meu orfanato lá de Narcisa, muita coisa boa. É só você, Gaira Impa, que você também encontra lá. Vamos mandar uma salva de amor pra Narcisa? Vamos lá? Amor! Pra você! Obrigada! Você merece. Amor pra eles, olha. Olha, amor! 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 Você merece todo o amor do mundo, Narcisa. Ai, muito obrigada. Nós somos fãs do seu trabalho, da sua vida, de tudo que você representa pra gente. Eu sou sua fã, Ferdinando. Obrigada. Obrigada. Narcisa, eu quero aproveitar que você tá aqui pra falar de carão, meu bem, tá? E pra falar de carão, nada melhor do que os produtos da Gay Mania, tá? Que eu tenho aqui um merchan maravilhoso. Polly, conta pra gente, Polly. É isso mesmo, Ferdinando. A gente começou o programa de hoje falando sobre carão. Mas às vezes a gente acorda triste, borocochou, cansada. É difícil de sustentar esse carão, né? Então, a Gay Mania desenvolveu o Carão Glasses. Uau! Desenvolvido especialmente para aqueles dias que você não quer colocar a cara no sol. Que ótimo. Esse produto está revolucionando o mercado gay. Disponível em três versões. Sou feio. Poderosa. Adoro isso, gente. É verdade, Marcos. Nosso melhor garoto propaganda, né, gente? Temos também na versão 12. Vou colocar outro. Oi. É, mas o cachê foi só pra botar um. Da Gay Mania. Tá, botei. É, tá ótimo. É incrível. Uma cara de blazer maravilhosa. É. E também temos a versão superioridade, que eu vou levar pra nossa convidada maravilhosa, Narcisa. Ih, Narcisa vai ganhar um óculos. Obrigada. Adoro. Vou dar isso aqui também pra plateia. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Narcisa. Obrigada, linda. Seu carão Glasses. Obrigada. Uau. Incrível, gente. Linda. Esse óculos é ótimo, só que você não enxerga nada. Realmente é maravilhoso pra aqueles momentos que a gente não quer botar a cara no sol. Mas é justamente pra isso, Narcisa. Você quer ver uma... Você não quer ver uma situação? Coloca ele, entendeu? E fica tudo certo. E fica tudo certo. Fica no carão. Carão. Olha só, Narcisa. De onde você tira tanta energia pra ser essa pessoa tão feliz, tão bem-humorada? Conta o seu segredo pra gente. Me dá esse óculos aqui. Bom, eu tiro a energia do mar, da natureza, da Maison Smell, que faz o meu cabelo. Eu tiro a energia da ioga, com aquela lubisco, da natação, do mar, enfim. Tiro a energia do mundo. Do mundo, né? E você tá sempre bem vestida também. Você tem algum stylist, alguma coisa assim, pra te produzir? Eu que me produzo. Maravilhosa. Você usa muito Valentino, né? Você tem muitos vestidos Valentino. Você gosta de vermelho? Gosto, adoro. Sempre te vejo, acho deslumbrante esses seus vestidos, sabia? Pena que não cabe em mim, senão eu te pedi um... Ah, eu também tô de onze, igual a você, olha. Que lindo! Olha! Maravilhoso. Narcisa, com essa personalidade tão marcante, você sabe que você é imitada pelos humoristas, né? O Ceará te imita, a Dani Calabresa, o Tiago Barnabé. Como você se sente sendo imitada pelas pessoas? Eu adoro o Tiago Barnabé, do programa da Eliane, ele me imita super bem. O Ceará, todos, eu amo todos vocês. Eu adoro ser imitada, senão que as pessoas gostam de mim. Exatamente. Se não gostasse, eu não me imitava, eu nem me pergunto nada. Exatamente, gente. Chegou o momento de revelar a nossa drag pro Brasil. Vamos ver como é que ela ficou, gente? Ela já tá pronta, diretor? Tá pronta? Tô ouvindo aqui que tá pronta, hein, Pauli? Tô correndo pra receber, já. Tô ouvindo aqui que tá pronta ela aí, que eu quero ver esse resultado dessa transformação. Ela vai sair daqui, gente. DJ Zelda, Tate com uma Música! Estonteante! Uau! Gente, que tudo! Eu subo do lado dela, gente! Salmas pra ela! Menino! Você arrasou! Ganhou 20 centímetros aí, né? Você é casada? Não, vou sair casada. Você vai sair casada com certeza. Já viu os câmeras aqui? Maravilhosos, ó. Todos nós. Bem, Narcisa, fica com a gente. Olha só, você sabe que você tem que ser batizada agora, né? Você tem que ganhar um novo nome, porque agora, meu amor, você é outra pessoa, tá? A gente lança aqui agora, gente, uma drag pro mundo, né? Narcisa, você me ajuda a escolher um nome? Ajuda! Me dá o primeiro nome dela. Como a gente batiza? Primeiro nome? Sacha! Sacha! Sacha é o primeiro nome. Agora eu quero a plateia dando o sobrenome. Vai lá, Pauli! É, então, hein? Alguém tem sugestão, gente? Sacha de Mônaco. Sacha de Mônaco! É você, tá batizada, meu amor. Muita luz no seu caminho, que você brilhe bastante. Tá feliz? Todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz. Tá feliz! Todo mundo quer dançar, quer dançar. Todo mundo pede. Maravilhosa! Maravilhosa! Obrigado. Você arrasou mesmo. Vem comigo aqui, Narcisa. Cuidado, legal. Sacha de Mônaco, tô embora. Narcisa, eu queria encerrar o programa, assim, com você falando, assim, pode recitar um poema, cantar uma música, pode ser até um ponto de macumba, Lota. O que você quiser mesmo. Uma música, tá? Uma música, pode ser. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. Narcisa, gente, maravilhosa. Meu amor, muito obrigado. Agora eu quero encerrar o programa com você dançando como você me prometeu, hein? Tá prometido. Tá bom? Vamos pedir uma música pros gays? Pede aí. Toca pros gays! Toca pros gays! Toca pros gays! Estatua! Estatua! Você não fez isso? Estatua viva! Como é que foi essa época? É uma coisa fácil, técnica, né? Tudo é uma técnica. É uma técnica. Explica pra quem tá em casa e quer saber. Tá fazendo agora! Entendi. Faz uma outra posição. Boa! Maravilhosa, né? Tem uma presença. Agora uma última, de costas, pra mostrar o detalhe do vestido. Como é que seria? Olha, gente, que riqueza, né? Maravilhosa. Obrigada, Brasil. Mas aqui é quadro do programa, tá? É como se fosse um desafio, uma brincadeira. Você topa participar? Topo! Topo! Você gosta de quadro? Gosto, eu adoro! Então tá, o primeiro quadro é o Soletrando Palavras Pintosas. Você tá participando desse quadro maravilhoso, né, gente? Faz um sucesso aqui no programa. Eu vou falar a palavra pra você e você vai me dizer como soletra essa palavra. Tudo bem? Você sabe soletrar? Ela não sabe nem ler. Você acha que ela vai saber soletrar? Nicole... Respeita a minha convidada, meu amorzinho. Olha só, travesti, eu sei ler. Epa! Epa! Para! Eu vou na tua cara, querida! Epa! Eu vou na tua cara! Epa! Aqui também, ó. Cuidado, gente! Para! Não sabe falar do que eu não sei ler? Eu sei ler, querida! Parou, meninas! Sei ler várias palavras, não é nenhuma nem duas! Nicole, não provoca! Não provoca! Que horror, você me desculpa, tá? Ganhou dinheiro, mas tem ranço! Que isso, Nicole! Aí, abaixaria! Fica quietinha, meu amor! Quem é você? Foi falar que eu não sei ler, querida! Na cara dela, hein! Jesus! Fica quietinha você também! Parou tudo! Vamos começar com a brincadeira? Ela tá me lanchicando! Tudo bem pra você? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, querido? Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Graças a Deus! Vocês são demais! Eu tô ótimo! E a primeira palavra do Soletrando Palavras Pintosas é aqué! Aqué? Aqué! É pra soletrar aqué! Quer aplicação na frase? Faz uma aplicação na frase! Então, vamos lá! A Mona era pobre, conheceu o senador e ficou cheia de aqué! Entendeu? Entendi! Aqué, arô, aqué! Soletra! Vamos lá! Vou soletrar! Aqué! Isso! Soletrando aqué! Aqué! Como é? Tempo! Aqué! 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 A... 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 Ué! Ué! Errou! A forma pintosa de soletrar é aqué! Foi isso que eu disse! Fala pra gente pintosa! Fala pintosa! Pintosa! Aqué! 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 Mais pintosa ainda! Aqué! A próxima palavra... A próxima palavra... A próxima palavra... A próxima palavra é... Trucar! Trucar! Trucar é a palavra. Você quer aplicação na frase? Bota uma aplicação! Então vamos lá! A bicha trucou o passarinho e ficou linda na calça legging! Catou? Eu operei! Sou operada, querida! Trucou? Aqui não tem... Trucou? Tá operada! Olha! Parou! Que isso? Fica quietinha, Nicole! Fica quietinha, Nicole! Eu, hein? Vamos lá! Soletrando Trucar! Eu sei falar isso! Atenção! Tempo! Trucar! Trucar! Isso! Trucar! Tu-te-ru-ru-te-ru-te-re-u-cru! Errou! Errou feio! Olha como é que é no telão! Trucar! Meu amor! Você nunca ia acertar! Fala Trucar, Leide! Trucar! Fala mais pintosa! Trucar! 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 Aí! É muitos aplausos! A próxima palavra, que tem tudo a ver com você, é su-cesso! A nossa última palavra! Ah, su-cesso! Peraí! Su-cesso que é um pouco maior! Tempo! Su-cesso! A palavra é su-cesso! 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 Vamos lá, soletrando su-cesso, amor! A palavra é su-cesso! Su-cesso! Tem tempo, o tempo tá rolando! Su-cesso! Su-cesso! C-U-su! C-U-su! Errou! Como é a forma pintosa, a produção! Ali, ó! Su-cesso! 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 Vamos lá, plateia! Su-cesso! 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 Mais pintosa! Su-cesso! Su-cesso! Isso! Olha, Lady Kate! Para! Ai! Como assim, gente? Desculpa que eu deixei o telefone ligado! Desculpa, amor! A gente tá ao vivo, não tem como você atender, não! Só um minuto! Não, atende depois, Lady Kate! É sério! Alô, alô, Bebel? Entra a maquiagem aqui, então! Bebel, minha pima! Tudo bom, amor? Doida! Querida, estou-me no programa do Jô! É um luxo! Que Jô, garota! Não chegou! Não! Obrigado! Tem... Eu não sei cadê o Alex e o Quinteto! Obrigado! Mas deve chegar! A gente estamos fazendo primeiro uma brincadeira! Desliga isso, Anjinho! Depois eu te ligo! A gente tá ao vivo, tá? A gente tá precisando entrevistar você! Depois a gente se falando! Desliga isso aí, por favor! Beijo, amor! Tchau! Desliga isso! Quem era? Era Bebel, minha prima! E você atende assim, no meio do programa de TV? Atendo! Ninguém manda em mim! Entende! Desculpa! Eu, hein! Desculpa! Aqui... Levou um coió! Quê? Levou um coió! Levei coió! Levou um coió em rede nacional! Levou um coió em rede nacional! Então tá, sua louca! Agora a gente vai pra outro quadro aqui no nosso programa! Você gosta dos quadros? Ai, adoro! Adorei! Vamos! É o quadro... Bateu, levou! Lady Kate, você topa? Ai, desculpa! Só um minutinho! Só um instante! Gente, alguém avisa! Só um instante, amor! Fala sério, hein, patrão! Fala sério, hein! Isso não pode acontecer num programa de TV! Oi, Creito! Amor! Tô no Jô! Não, não é Jô! É Ferdinand do Show! E ele... Tá mandando beijo do gordo! Manda beijo do gordo pra ele! Beijo do gordo! Beijo do gordo pra tu! Depois a gente se falando! Ó a prateia! Isso é prateia! Isso é prateia gritando! Que ele está me ouvindo tudo aqui falando com tu! Tch, amor! Depois a gente se falando! Vamos continuar! Vamos continuar aqui, ó! Que ele tá brincando comigo! Vamos lá! O moço! O quadro é Ping Pong Ferdinando que você vai participar agora, tá? Ping Pong Ferdinando! É o seguinte... Você gosta de quadro? Gosto! Cedoro! Então eu vou perguntar algumas coisas pra você e você responde em cima com a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá? É um bate-bola, tá bom? Tá! Vou pegar o microfone só pra fingir que eu tô falando... Tá! Atenção! Primeira palavra... Um peixe! Frito! Uma cor! Fúcsia! Um homem! Gosto! Um carro! Tenho! Uma novela! Carretel! Uma música! Alta! Um cantor! Belo! Um ator! Com um halo! Um perfume! Doce! Uma joia! Ouro! Um livro! Não! Um segredo! Sim! Sexo! Faço! Amor! Tenho! Roupa! Uso! Uma mulher! Eu! Uma bicha! Tu, cara de tatu! Ah, lacrou! Maravilhosa! Ela tem uma rapidez no raciocínio, né? Cris, como é que você consegue ter esse raciocínio tão rápido com essa resposta? Tá escrito ali naquele pré-pronto. Não, não entrega, bicha. Pré-le-pronto. Pré-le-pronto. Não pode entregar. O pessoal de casa tem que entender que era tudo feito na hora, entendeu? Ah, o povo não sabe o que é que tudo é mentira na televisão. As pessoas que acreditam no briga-brá. As pessoas que acreditam nas briga-de-cadar, pelo amor de Deus! Para de entregar! Não faz isso! Bom, agora a gente vai pro último quadro. Você topa? Topo! O quadro agora, gente, é o Desafio Babadeiro! Babadeiro! É o seguinte, Lady Kate. Eu vou escolher uma música pra você dublar e você vai escolher uma música pra mim, tá? A gente vai fazer um desafio aqui de lip-sync. E a plateia vai decidir quem ganha, tá? E quem ganhar tem discurso do vencedor, tá? Eu quero um discurso do ganhador, pois é. Mas esse quadro, seus loucos, vocês vão ver só depois do nosso break. Chama o break pra gente, Lady Kate. Agora, então, é hora dos comerciais. Especial card quê? Eu tô pagando! Voltamos agora com o Desafio Babadeiro com Leite Kate! A parteira! Lua vai iluminar os pensamentos dela. Falar pra ela que sem ela eu não vivo. Viver sem ela é o meu pior castigo. Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos luar. Você tem noção de como você tá bombada, estourada? Olha, tipo... Assim, até hoje eu fico assim, me perguntando. Porra, eu sempre quis isso. Você desde criança, mas... Aí, do nada, pum, Ferdinando. E eu tô aqui agora, no Ferdinando Show! Agora eu sei que eu tô bombada. Você é a drag mais visualizada do YouTube quanto esse babado pra gente! Graças a esse pessoal aqui, ó, que me ama. Obrigada! Gente, mas isso é maravilhoso, né? É incrível, Ferdinando, porque a gente tá levantando uma bandeira de pinta, de close, mostrando que a gente pode, entendeu? E que a gente pode sim lacrar e pisar, sendo o que a gente é, bebê! Não é verdade? Gente, no carnaval eu tava na fila da carne no mercado e até lá tava tocando a sua música. Me conta uma coisa, você fez pacto com o diabo, viado! O Brasil quer saber? Gente, eu não fiz pacto, não. Eu acho que, tipo, quando você procura muito uma coisa e você passa a verdade no que você faz, Ferdinando, o resultado é esse. É o amor, o carinho... Mas você esperava esse sucesso todo? Eu não esperava não, Ferdinando, porque eu sempre batalhei muito, desde pequenininha. Sempre dei minha pinta, mas eu pensei, ah, eu tô aqui dando minha pinta de boa. Por que não botar no YouTube essas pintas, né? Posso tocar o CD de trás pra frente, que eu não vou ficar possuída? Você me garante? Depende, se for KO, não toca, porque... E, amor, o nome disso é muito talento! Muito obrigado! Não é pacto não, amor, é talento! Uma mosquinha me falou que você sempre trabalhou com a voz. Sempre. Que você já foi operador de telemarketing. Isso é verdade? Inclusive, na hora que eu tava colocando isso aqui, até me veio uma lembrança. Paga as contas, paga as perucas da gente. Você já viveu muita situação louca? De trabalhar no telemarketing? É. Eu trabalhei três anos de telemarketing. Só que assim, picadas. Largava porque eu não aguentava e voltava. Ai, tô sem dinheiro, ai, vou voltar pro telemarketing. Voltava, parava. Rola muita grosseria do povo? Olha, quem já trabalhou de telemarketing ou trabalha atendendo pessoas... Trabalhar com o público é muito difícil. Mas no telemarketing eu sempre dava o meu closinho e ninguém me chutava não, amor. Inclusive, já arrumei até banho no telemarketing. Jura? Passada! Passada! Você já conhecia Las Bibas? Las Bibas foi um Vizcaia, sou fã dessa mulher, amo os vídeos. Eu também, ela é maravilhosa. Maravilhosa. DJ Zelda também. Tá legal. Tchetei ela ali atrás, gostosa pra caralho. Já que a gente tá mostrando aqui o elenco, olha o Thiago, o nosso barbento. Tudo bem? Menina, não tinha grito o Thiago. Olha isso. E ele fala. Melhor. Tem microfone. Ela é a boneca e filha que ele grita. Nicole Ball, você já conhecia? Amor, quem não conhece essa diva, gente, por favor, uma salva de palmas pra Nicole Ball. Obrigada. Obrigada. Mulher tá muito linda, caralho. Obrigada, sou muito gata. Agora só, a gente falou de telemarketing. Maravilhosa. Você toparia relembrar essa época aqui no palco? Com muito prazer, eu amo. Inclusive, um beijo pra todo mundo que trabalha nessa área, porque é um trabalho digno como qualquer um outro. Vamos testar aqui ao vivo o seu desempenho, ao vivo, vamos lá. Vamos ligar pra uma pessoa. Já tem aí no gatilho alguém pra ligar? Opa, já tá tudo certo. Alô? Alô, bom dia, com quem eu falo? É, João. João, meu querido, tudo bom? Você poderia me dar um minuto do seu tempo? Pô, eu tô com pressa. Querido, é rapidinho. Eu tô aqui vendendo um cartão que chama Ressuscita Card. Meu nome tá sujo. Não, não tem problema, ele ressuscita o seu nome. Tá maravilhoso. Então... Eu tô... Como é que eu faço pra ter... Meu amor, é super fácil, olha. Não precisa nem dar um CPS, nem um RG. Basta você me passar o seu WhatsApp que eu vou tá mandando um relatório pra você assinar. É, a senhora... Qual o nome da senhora? Meu amor, é o Ressuscita Bank. Aqui no Ressuscita Bank, você mata os seus problemas e ressuscita a sua vida. Tá, tá bom, eu tô com um pouco de pressa. Adquirindo o nosso cartão nesse momento, você ganha agora. Eu tô com um pouco de pressa, se der pra acelerar aí vai... Me passa o seu número então, gatinho, que eu já gostei da tua voz. Tudo bem, tranquilo? 97029749. Adoro, vou passar hoje às 8 pra te entregar o cartão. Muito obrigada. Gente, você é babadeira mesmo, hein? Ferdi... Você é uma boa vendedora de telemarketing. Eu vendi até palito queimado, amor. Quando é pra pagar o leite, nós faz tudo. Gente, que incrível. Eu acho que você ainda pode explorar ainda mais sua voz aqui no Ferdinando Show. Vamos ver como você se sai como locutor de mercado. Vamos lá. Topa esse desafio. Eu acho que eu já tenho as fichas aqui, ó. É essa daqui, a de mercado. A de mercado é essa. Vai. E hoje, promoção em... Peraí, gente. Vai. E hoje, promoção em todo o setor de hortifruti. Mandioca, quilo, 1,99. Batata baroa, 3,99. Pepino grande, 2 reais. Berinjela parruda, o quilo tá 2 reais. E agora temos promoções relâmpagos. Acém, lagarto, patinho, chão de dentro. Se você quer comprar, é ir aguardando. Só aqui, no mercado do Ferdinando. Agora chegou a hora de um game novo do programa, é o Bota Cara no Sol. Nesse jogo, eu faço perguntas do tipo saia justa e dou três opções de resposta pra você. Uma múltipla escolhazinha, entendeu, Pabllo? Tipo Enem. Você topa responder? Amor, eu tô aqui, eu quero me jogar, eu quero tudo. Então, vamos jogar. Olha só, de olho no telão. Meu Deus. Dois bofs estão na esquina da sua rua. E quando você passa, eles te dão maior coelho, começam a gritar coisas do tipo boiola, bichinha. O que você faz? Meu Deus. Vamos lá. A. Abaixa a cabeça e aperta o passo pra fugir da humilhação. B. Explica pros bofs que você não é gay e apenas foi criado por vó e é muito fã do Ferdinando. C. Se joga de joelho no chão, dá uma gargalhada, finge que está incorporada e ameaça os bosses. Olha, Ferdinando, primeiro, que isso aqui, gente, acontece no Brasil, mas a gente não pode abaixar a cabeça, não. É uma mistura de C com vá, cuida da sua vida, me respeite, não sou suas negas. Arrasou! Cara! Foi dado o recado, Linzy. Respeito é bom e a gente gosta. Não. A gente tá aqui brincando, mas é pra mostrar no humor, tá, o que não deve ser feito, meu amor. Vamos pra próxima. Você descobre que sua melhor amiga furou seu olho. Porra, Nicole. E saiu com aquele bof que você sempre desejou. O que você faz? A. Não faz nada porque você é espiritualizada e acredita na lei do retorno. A vida se encaminha de castigá-la. B. Dá uma ré e atropela a bicha sem querer. Você empurra a traidora de cima da pedra do arpoador e diz que é uma oferenda pra Iemanjá. Olha, se o boi for muito magia mesmo, tipo, e se a Nicole furar meu olho, que eu já conversei com ela. Eu falei, Nicole, eu tô de olho nele já. Mas a Nicole também tá. Mas se não fosse a Nicole, eu empurraria do penhasco porque eu sou escorpiana e tipo, gata, não brinca comigo, não pega meu boi. O que é meu é meu e ninguém tasca, bebê? Ninguém tasca. Você viu primeiro. Tá boa. Próxima Nutelão. Vamos lá. Você chega na balada belíssima, mas só tem dinheiro pra tomar um refrigerante. O que você faz, Pablo? A, bebe somente um refri na hora da sede. B, bebe o restinho que sobra nas latinhas deixadas no balcão das mesas pelas bichas mais ricas. Ou C, enche sua única latinha com água da bica do banheiro e da close da lata cheia a noite toda. Como eu sou uma bicha que não perde um close, amor, vocês vão me ver com uma latinha cheia de água da pia, sim. Eu também. Meu amor. Eu bebo água da torneira em casa porque eu não vou beber da balada. Adoro. E a pessoa, a gente faz tanta pose que a pessoa acredita que a gente tá ali com a bebida. Aqui, ó. Né, ó, a noite inteira com água da bica. Joga o charme num bar e faz alguém pagar, tá tudo certo. Pabllo, desculpa, porque quando a serene toca, meu amor, é o povo querendo fazer perguntas. Meu Deus. Está na hora do quadro Fala Que Eu Te Escuto, Viado. Vamos matar a curiosidade dos fãs do Pablo Vittar aqui nas ruas. Vamos dar uma olhada no telão. Pabllo, que dica que você dá pra gente ser uma drag maravilhosa como você? Maravilhosa. A dica que eu dou pra quem quer ser drag e quer começar no meio é se jogar mesmo, como é ir pra frente do espelho, experimentar maquiagens, descobrir sua personalidade. E, no final das contas, é tudo uma grande diversão. Então, se joga pintosa, põe rosa. Próxima pergunta dos seus fãs nas ruas. Pablo, você já tomou muito coiol na rua? Porque agora você só toma cantada, né? Olha, gente, que gato. Ai, pegava. Passei mal. Então, quando eu estudava na faculdade, isso é uma história real, gente. Eu tava fazendo faculdade de design em Uberlândia, levava fora de todo mundo nos happy hours. Hoje, amor, vocês têm que ver. Eu passo na faculdade, todo mundo me quer, quer me pegar, e eu faço a snob mesmo. Não me quis daquele jeito. Não vai me ter agora, bebida. Aê! Tô bonita pra o quê? Voltou poderosa que nem tieta. Amor, eu voltei, voltei sim. Eles vão ter que me aguentar. Adora aquela cena da tieta voltando com tudo, acabando com a raça. Quebra no todo! Tchau!